Caralho e o chão Caralho e o chão Caralho e o chão Caralho e o chão E a bandena é grande A noite passada foi assim Meu pão comprimido tá comigo Viver amor cheio de perto Viver amor cheio de perto Minha verde é igual Minha calça ela é skinny Ela quer botaria Abriu meu cílio Com o moletom portado Atrás de long Ela deixa seu cheiro No copo deste batom E eu lembro como foi Tudo sobre nós dois Eu lembro o jeito que foi medido Que os anjos foram embora Parabéns A noite passada foi assim 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 Meu pão comprimido tá comigo Viver amor cheio de perto Viver amor cheio de perto Minha verde é igual Minha calça ela é skinny Ela quer botaria Abriu meu cílio Viver amor Viver amor queio de perto Quered amor queio de perto Descolvo beleza Deuín